Bom dia povo, bem vindo aos mais vídeos do canal. Consegui arrumar um lugar aqui que dá para esconder do vento. Eu não sei como é que está aí, se vocês estão me escutando ainda ou não. Mas hoje já é sabadão, exatos 69 dias para o caminho. E vamos acompanhar aí. Hoje o treino vai ser caminhando e corrida, estou sem mochila, só estou com a pochete aqui. Depois eu mostro para vocês as novidades desse vídeo. E é isso aí, bora para mais um fim de semana. E vamos, tem vinheta nova do projeto. Acompanhe aí, valeu! Acompanhe aí, valeu! Acompanhe aí, valeu! Acompanhe aí, valeu! Agradecer o pessoal da Idealize, que está apoiando aqui esse projeto. Eles que fazem personalizado, comunicação visual, adesivo, essas coisas. Então, mais uma vez, que lhe agradecer a eles por estar apoiando esse projeto. Se você também quer apoiar de alguma forma, seja com o financeiro, seja com o equipamento, o vestuário, bota a minha chave lá no Instagram, o e-mail, está tudo na descrição aqui embaixo. Se você tiver uma empresa, independente do valor, do que for, a gente coloca também o seu corpo da sua empresa aqui. Isso aí, uma forma de apoiar a gente aqui nesse projeto, querendo voltar um tempo justo. Isso aí. O relógio agora acabou com bateria, já foi de 5km. Agora vai sim, vamos voltar. Bora! Bom, povo, chegamos em casa. Decide terminar esse sábado, esse vídeo aqui, porque está muito vento lá. E eu vou mostrar para vocês o que eu usei hoje pela primeira vez. Eu usei essa pochete aqui, ela tem um porta-garrafa de água aqui do lado, mas hoje eu não usei. Foi a primeira vez que eu usei ela. E usei também, como eu troquei de tênis, esse daqui. Que é um Fila Float Max. Eu pesquisei bem de amortecimento e tal. E o custo-benefício deu... O custo-benefício foi isso daqui mesmo. Daí amanhã, sábado, amanhã é domingo. Amanhã eu pretendo fazer uns 30km. Daí eu vou usar a configuração original. e eu mostro para vocês. Feito! Então é isso aí. Bora descansar. A gente se vê amanhã. Valeu! Domingo, bom dia. Ah, hoje, já é domingo. Eu acordei e era três e pouco. E dava uma puta de uma chuva. Daí dormir até mais tarde. Aproveitei para dormir até mais tarde. E resolvi sair agora. São 10h30 da manhã. O sol já está quente. Já está queimando. Vai fazer o quê? Vambora! Hoje é... Eu nem sei quanto quanto vai dar. Mas pelo menos uns 20km que dá. Vamos ver. Bora! E é isso aí. Se você está curtindo, não esquece de se inscrever aí. Curta, compartilhe. E vamos para cima. Hoje faltam uns 68, né? 68 dias. É isso aí. Bora! E aí E aí E aí I'll be yours again Life lessons come one in a dozen The other eleven give something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I had today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Is this been the avenue I can't believe it's true I'm just as surprised it's you Is this been the avenue I can't be too sure I wonder how I feel 10km Cheguei aqui em Santa Cruz da Conceição Cheguei uma pracinha aqui Parar 5 minutinhos para descansar Comer uma bolacha E já parti Eu acho que no caminho aqui eu acho que vai mais uns 15 ainda Já devo chegar O sol tá quente mas tá gostoso até caminhar Eu tô usando essa configuração aqui ó Se vocês chegaram a ouvir aí Eu tô com essa polchete com água e a mochila Eu não achei barrigueira para essa mochila aqui minha Então eu tô com medo dela ficar muito pesada E começar a judiar no meio do caminho Então o que eu penso que eu fiz eu vou fazer Tô fazendo um teste hoje na primeira vez É... eu coloco na mochila só um litro de água E... na pochete com a garrafa mais 600ml Porque antes eu tava com 2 litros nas costas E 2 litros pesa Então pra tentar aliviar um pouco as costas Eu diminuí a água da mochila E coloquei um pouco na cintura, na pochete Vamos ver Por enquanto tá... tá indo tudo bem É... o tênis também Não tô sentindo nada Eu coloquei só uns paradrapos nos dois dedinhos Só por garantia mesmo Mas não tô sentindo nada de desconforto Nesses 10km por enquanto Vamos ver até o final É isso aí Bora Comer um pouquinho aqui e vazar Acompanha aí Valeu Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Chegamos nos 20 km Tirando o sol Estou de boa Pé de boa Não estou sentindo nada É isso aí Então Eu acho Acho que mais um 5 Eu estou em casa, eu acho Vamos ver A fome já está apertando Já eu tenho mais uma bolacha aqui Mas eu não queria comer bolacha Vamos ver Bora, falta pouco Achei uma sombra aqui Para descansar Vou ter que comer uma bolacha Não aguento, mas estou com fome Deve faltar uns 2,5 km Mas já está perto Só parei para descansar Dar uma aliviada nas costas Com essa mochila E vamos embora É isso galera Obrigado por acompanhar Se vocês estão gostando Se não for inscrito Se inscreva no canal Comenta aí o que vocês estão achando Se vocês têm alguma dica Se vocês querem alguma dica Eu não tenho muita experiência Mas daí A gente vai compartilhando Beleza? Segue a gente lá também No Instagram E é isso aí A gente se vê semana que vem Valeu galera Um abraço